Olá pessoal, bem-vindos ao canal Universo Japão. Hoje, a continuação da minha vinda a Nagano, estamos aqui no Museu de Matsumoto, um museu dedicado a Yaoi Kusama, que é uma artista plástica japonesa muito famosa e bastante reconhecida no exterior por conta da sua arte. Ela tem uma doença que faz com que ela enxergue as coisas como se fossem bolinhas. Não sei explicar para vocês, mas depois na edição desse vídeo eu vou estar explicando para vocês qual é essa doença e como ela funciona no organismo dessa artista, mas ela tem uma obra fantástica, muito bonito. Olhando, aparentemente, é muito simples você ver uma obra de arte retratada com bolinhas, só que isso reflete diretamente na forma com que ela vê o mundo, com que ela enxerga o mundo, de acordo com a doença dela. e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho. Não sei se eu posso mostrar lá dentro, mas aqui é a entrada do museu. Eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu consegui durante o vídeo. Nossa, maquininha! Que legal, olha! Olha aqui, tem coca dentro! Olha aqui, tem coca dentro! Olha aqui! Vamos ser lindo aqui! A gente entrou, a hora que a gente chegou a gente só fica ali na frente aqui. É tão bonito, né? É tão... Pois é, Dona Li! As nossas tretas de Facebook! Gente... Ah, mas... Não me arrependi de nada, não! Eu tô bloqueada agora, né? Eu tô bloqueada! Bom, mas não ligo, não! Vixe! Cadê o Kazoo? Ah, o Kazoo tá ali! Vamos tirar foto do Kazoo também! Eu quero tirar foto com o Kazoo! Kazoo! Kazoo touchou, Shashin tari tai! Kazu, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Tenta! 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 Então, Kazu! Tenta! 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 Yeah! pes Bachelor! Tenta! Tenta! Não, não é a primeira vez. 3 ou 4 vezes. Ah, é isso mesmo? A escola? Ah, é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. 4 vezes. 4 vezes. Um. Aí. E aí? E aí? E aí? Não, não. Amém. 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 Não dá pra ir no momento. Professor他的 falando com anjoinho? Você quer Não entende? Veja pra vim para o que a gente entra. Ele está precisando do sete-líder. E aí... Não, vamos lá. Tchau, tchau. Vê, hatches, chão. Tem que ir lá dentro de onde? Fim lá dentro. Quase, chão. Diga, não tem? Você está tijando. Eu vou ter deixando burra. Eu vou ter. Isso eu tenho. Então, dois milho com o pão. Se eu for fazer enfim. Sim. 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 Sim Compris, oi ate Não, 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 não. Oi, oi. Oi, oi. Deixa eu ver aqui. Ei, ei, ei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se eu ver com a猫, como eu vou ver com a猫, eu vou ver com a猫. Que lindo, né? Mas quando eu vou ver com a猫, eu vou ver com a猫. Porque chego. Mas está ficando com a猫 que é? Não, isso é mesmo. Eu acho que eu quero ver. Então, eu vou ver. Então, eu vou ver. Mas, a minha mãe, ele é muito simples. Sempre é muito simples. O tempo que eu estou ficando vegana, não é? Neste é isso mesmo. O tempo que eu estou ficando vegana, não é? Então, quando se torna lá, Néco, Néco é Néco é Néco, né? É... É... Néco, né? Néco, né? Néco, né? Ah, sim... É... É... Néco, né? É...